Oi, oi, bonita! Você já sabe usar blushes cremosos? Quando, como aplicar, qual que é a sua diferença? Nesse encontro, vou falar de mais um lançamento da Mari Saad, que só tem lançamento top, né? Sempre com texturas, cores diferentes, e com os blushes iluminadores em bastão ou chic, também não foi diferente. Vem comigo pra saber tudo sobre esses novos queridinhos. Oi, oi, bonita! Seja muito bem-vinda ao meu canal. Eu sou a Natasha, maquiadora visagista, e nesse encontro você vai saber tudo sobre esses últimos lançamentos da Mari Saad. Gente, eu sou apaixonada por blushes cremosos, e é surpreendente como é um produto que ainda vem conquistando aí no mercado nacional, tanto em questão de consumo, quanto em questão aí de possibilidades, né? Nas marcas, nas marcas nacionais. De um ano pra cá, que eu vejo que aparece nas marcas, é um produto muito fácil de aplicar, muito prático, que tem resultados super positivos que você vai ver. Os blushes da Mari Saad vieram em duas cores, que é o Berry Kiss e o Coral Kiss. Olha só que lindas! Um mais avermelhadinho, outro mais coral. E são super pigmentados. Olha só isso aqui. O Berry Kiss E o Coral Kiss, olha só a pigmentação, como pigmenta super bem, o que é um lado super positivo, porque se você tem uma pele clara, uma pele média, uma pele mais escura, em todos os tons de pele vai aparecer, e você vai conseguir deixar a intensidade do seu gosto pessoal. Se você gosta dele mais suave, se você gosta dele mais intenso, tudo tem um truquezinho pra passar, que a gente já vai vendo passo a passo daqui um pouquinho. E olha só, outro ponto legal é que é fácil de esfumar. Vamos ver aqui, aqui as bordes já estão um pouco esfumadinhas, mas deixa eu esfumar mais. Olha, com o dedo mesmo, como a gente passa um pouquinho, e já esfuma. Então, não mancha a pele. O que é outro ponto positivo. Quando a gente aplica a base primeiro, depois a gente vem com o blush cremoso, e só depois aplica o pó. Então, se ficar muito forte, dá pra gente dar uma corriginha com a própria base. Então, ó, outro ponto positivo é esse. Bem pigmentados, então, fácil de esfumar. E as cores dos blushes não tem brilho, tá? Não tem brilho. O brilho vai ficar por conta dessa questão da naturalidade, por ser cremoso mesmo. Então, você consegue dar esse ar daquela cor que vem de dentro pra fora. Super natural. Falando agora dos iluminadores cremosos, a Mari Sade lançou duas cores até o momento, que é o Candy Glow, que é esse rosinha, e o Gold Glow, que é o douradinho. Tem cores bem bonitas. Olha só esse glow. Que lindo! É um glow bem cintilante. Sabe aquele cintilante que não tem aqueles brilhos, aqueles pigmentos de glitter? Então, fica um brilho bem elegante, bem refinado. Você pode ver aqui na minha pele como que tá esse efeito. Que é esse efeito de pele molhada, sabe? Como que esse brilho que você não sabe de onde que vem. Bem fresh. Parece que acabou de sair do banho. E, Natasha, pra quem que é indicado usar os blushes e os iluminadores cremosos? Pra todo mundo. Se você tem pele seca, pele mista ou pele oleosa, fica super legal. Eu sei que quem tem pele oleosa, às vezes, fica um pouco insegura, porque tem alguns iluminadores que deixam aquela impressão de pele oleosa, que não é o caso desse, porque fica realmente um vício natural na pele muito bonito. E uma sugestão que eu dou é pra quem tem a pele madura, pra quem já tem mais linhas de expressão. Eu sei também que quem tem linhas de expressão, as linhas, principalmente nessa região, né, que fica quando a gente dá aquele sorriso, aqueles iluminadores mais gliterinados ou mais pesados, eles tendem a marcar mais, destacar mais essas linhas. E quando a gente usa esse iluminador que deixa esse efeito mais natural de vício na pele, já não, parece que é aquele glow que falta realmente na pele. E não destaca tanto as linhas de expressão, quanto o iluminador em pó um pouquinho mais pesado. Então, ó, recapitulando, falei então do blush cremoso, aqui da textura deles, fácil de aplicar, das cores, do efeito pra quem usa. E mais um detalhe legal é a questão que dá embalagem. Deixa eu pegar aqui a tampinha também. Opa, que vai cair aqui! A embalagem, ela tem uma embalagem bem legal que, ó, quando você fecha, faz esse cleque que não tem erro pra não correr o risco de você deixar a embalagem aberta e abrir na sua necessaire, sujar tudo. Então, olha o tamanho. É um tamanho super bom também, que dá pra carregar na bolsa, dá pra carregar na necessaire, dá pra levar em viagem. E é super prático, né? Porque você vai ver agora que é multiuso. A gente pode usar como blush, como sombra, como lip balm, a mesma coisa, iluminador iluminando aqui essa região da testa, iluminando a sobrancelha, iluminando aqui esse ossinho que dá esse destaque lindo, pontinha do nariz. Então, ó, multiuso e chega de papo, né? Bora, então, destar esses produtos com você. Olha só, a pele minha já está pronta, já está com base e corretivo. Base eu usei essa daqui da Caterine Hill, que é de alta cobertura, cor 04. Olha só, já tá até acabando de tanto que eu uso ela. E o corretivo eu usei o creme brûlée da Nath Capelo. Então, o primeiro ponto importante pra você levar em consideração é produtos cremosos com produtos cremosos, textura com textura. Então, antes de eu aplicar o pó, né? Tanto o pó compacto ou o pó solto, eu vou aplicar o blush iluminador cremoso. Então, eu apliquei a base, apliquei o corretivo e agora eu vou aplicar o blush cremoso. Se a gente for aplicar o blush depois de aplicar o pó, não vai ficar um acabamento bonito. A pele pode ficar manchada, ela pode ficar riscada, ela pode abrir um buraco. Então, por isso que a gente aplica antes. E como vamos aplicar esse blush cremoso? Tenho três sugestões aqui pra vocês. Na verdade, uma é um pincel fofinho, que eu trouxe duas sugestões, que uma é... Por exemplo, esse aqui é o F28 da Dime Cup, que é um pincel bem fofinho, ele é achatadinho. Então, a gente consegue fazer o passo a passo sem ficar riscado. E também o F09, que é esse Dual Fiber, que também, né, o Dual Fiber deixa um efeito bem natural, espalha bem legal. Essas são opções que normalmente eu uso em atendimento, mas confesso que pra uso pessoal, no dia a dia, eu acho muito, mas muito mais prático a gente usar a esponjinha. Essa aqui é da Mari Saad, aqui ó, já passei um pouquinho de base antes, mas ó, a da Mari Saad. Ela é bem grandinha, bem fofinha. Olha só isso aqui, gente. Eu estou usando ela úmida. Então, passei na água, tirei todo o excesso, com a mão, com uma toalha, e ela já tá pronta pra gente usar. Aqui eu vou aplicar contigo, então, o Coral Kiss. Esse aqui, que é um coralzinho da Mari Saad. Então, eu vou pegar a pontinha aqui da esponjinha, ó. Vou vincular um pouquinho. Quando é um produto novo, é sempre legal ir aos poucos pra gente conhecer a quantidade de produto necessária pra dar a pigmentação que a gente deseja. Esse aqui da Mari Saad é super pigmentado. Então, ó, um pouquinho que eu apliquei, ó, dá um sorrisinho. E vou vir aqui na maçãzinha, com a mão bem levinha, ó, aplicando e dando aquela subidinha. Olha só que lindo que já ficou. Olha que, gente, é muito prático. Quando a gente pega a praticidade, acaba sendo até mais prático que um produto em pó, que o próprio blush em pó. Porque também, se a gente erra, nossa, errei, coloquei demais, vou ficar patati-patatá. Não, é só a gente vir com a base e dar uma tiradinha aqui com o excesso. O outro lado da esponja aqui não tem produto pra tirar o excesso e ficar um efeito bem natural. Então, ó, vou repetir, vou pegar mais um pouquinho. Um sorrisinho, ó, eu gosto de começar nessa região aqui da maçã. E vou subindo. Vocês podem ver que eu não fico muito tempo na mesma posição. Ah, eu vou ficar batendo aqui. Eu bato e devolvo um pouquinho mais acima, um pouquinho mais acima, um pouquinho mais acima. Vou indo e voltando pra dar um degradê natural. Ó, vou pegar o restinho, vou dar uma batidinha aqui. Pra deixar esse efeito sun-kissed. Sabe aquele efeito que sai de dentro pra fora, aquele calor, né? Quando a gente se movimenta, dá aquela coradinha. Então, essa é a energia que passa. E lembrando que essa aqui é a nossa região emocional. Se você ainda não viu o meu vídeo sobre os três terços da face, eu vou deixar aqui nos cards pra você. Pra você conferir, entender como é que a nossa região emocional, né? O segundo terço, conecta com o nosso envolvimento emocional. Então, quando a gente coloca uma cor aqui, vai mostrar como vai ser o nosso envolvimento. Mais afetivo, menos afetivo. A cor é a emoção da forma. Então, tudo que a gente coloca cor, seja nas bochechas, seja no olho, nos lábios, vai dar uma emoção. E aqui vai trazer essa dinamicidade, essa alegria, essa energia gostosa. Diferente se fosse um blush mais rosado, que vai passar mais sensibilidade. Ou o blush, né, o vermelho também vai passar um pouco mais de força. E esse coral, olha só. Lembrando que como a gente vai aplicar o pó compacto ou o pó solto depois, ele dá uma amenizada ali na cor. Mas, gente, já tô amando esse efeito. Agora, vamos pro iluminador. Na real... Ai, pra variar, eu não gravei o áudio. Então, já estou toda iluminada. Mas vou aplicar de novo aqui contigo o Gold Glow, que é esse dourado aqui, lindo. Então, olha só os pontos que eu apliquei. Eu apliquei aqui mesmo, ó. Diretão, sabe? A gente poderia ir com a esponjinha, mas no dia a dia eu gosto de praticidade. Se tem um jeito mais prático de a gente fazer a mesma coisa, vamos no caminho mais fácil, porque de manhã, cada minuto é precioso, não é? Então, o iluminador cremoso, em vez de a gente aplicar com a esponjinha, pra gente conseguir potencializar o efeito do brilho mais rápido e aplicar de uma forma mais rápida, eu venho direto mesmo, ó. Vim aqui até a lateral, ó, fazendo uma vírgula. Tá marcadinha aqui, não tem problema. Depois a gente vai esfumar com a esponjinha. A mesma coisa do outro lado, olha só. Aqui, eu gosto de aplicar também nessa região aqui da sobrancelha, ó. Sabe? Dá aquele brilho na hora que alguém olha pra gente diferente, ou passa uma luz do sol, assim, pra dar aquele brilho. E, ó, não fica um brilho exagerado. É um brilho realmente natural, aquele vício, aquele requinte, aquele glamour, porque ele não é um brilho gliterinado. Que já fica um glow, assim, natural. Que quem olha pra você, não sabe da onde que vem aquele brilho, sabe? Parece que é aquela presença. Então, ó, agora eu vou vir com a esponjinha e dar uma esfumadinha nas bordinhas. Olha aqui, ó. E mais uma dica prática é já vir com o próprio iluminador cremoso e passar aqui abaixo da sobrancelha. Já dá aquele glow também. Por mais que você não queira fazer uma make nos olhos, um esfumado ou qualquer coisa, só de passar isso daqui, olha, aqui eu vou esfumar com o dedo mesmo. Já dá um brilho bem bonito. Olha só nessa luz, que lindo! Olha como o blush não ficou muito forte. Lógico que eu dosei, mas se você tiver uma pele mais morena, mais escura, vai ficar lindo também, porque você vai conseguir pigmentar super bem. E se você tiver uma pele mais clarinha, também não fique com medo de ficar muito forte, porque com esse truque da esponjinha, a gente consegue dosar a cor. Agora, olha esse glow, que lindo! Como fica legal. Olha o brilho aqui, como dá um tchan. Aqui na pontinha do nariz, aqui na sobrancelha, olha essa lateral. Estou amando! Aqui, olha, do outro lado é a mesma coisa, né? Super glamour! Lembrando, então, que os produtos da Marissade, eles não secam, então, se você gosta dessa pele mais molhadinha, desse jeito, já fechou. Agora, se você gosta de uma pele mais sequinha, agora a gente vai aplicar um pó compacto, um pó solto. Mas, antes de aplicar o pó, outro truquezinho super legal, que é usar o blush cremoso como um tint. Aqui, ó, vou vir com o dedo mesmo, vou passar aqui em vários dedos. E, ó... Espalhar no lábio. Já dá um efeito super legal, já dá uma hidratada nos lábios. E também, ó, mais um truquezinho aqui, ó, uma sombrinha rápida, ó, com o que restou no meu dedo. Eu tô passando um pouquinho aqui na pálpebra. Vou vir com a esponjinha, e vou dar uma leve esfumadinha. Pra ficar como se fosse quase um esfumadinho, ó. Uma corzinha. Hum! Já ficou uma corzinha bem bonita, super prático, 3 em 1, ó. Blush, lip, né, tint e uma sombrinha cremosa. E esse foi o resultado de hoje, com os produtos da Mari Saad. No final, eu dei só uma intensificada aqui, com o próprio blush, pra deixar mais cor nesse olhar. Então, a gente usou, olha só, o Coral Kiss da Mari Saad, que é esse blush aqui, e o Gold Glow, pra deixar esse efeito bem natural. Eu sou muito fã de produtos cremosos. Eu amo esse efeito natural, que deixa na pele, dessa cor que a gente não sabe, da onde tá vindo, esse brilho da onde que tá vindo. E fica uma pele super bonita. Além de deixar esse efeito natural, os produtos cremosos ajudam muito na durabilidade, a deixar por muito mais tempo essa cor, esse brilho, esse viço. Espero que você tenha gostado dessa resenha. Qualquer dúvida, pergunte aqui pra mim, que eu vou ter o maior prazer em responder. Um grande beijo, tchau, tchau!